Então, Roseli, continuando aqui com esse outro questionamento, né, que foi feito na reunião itinerante da Câmara sobre a demanda do atendimento dos PSF Sotônia do Meio e Dona Tina, que atendem o bairro Nova Esperança, realmente existe uma demanda muito grande, sim, a população ali cresceu muito, hoje nós temos uma outra cidade ali, ali em cima, e já foi, já tem um estudo de viabilidade de construir um novo PSF, isso, logicamente, não é uma coisa de caráter imediato, porque depende de uma série de aprovações, mas o que eu quero esclarecer aqui é que lá no PSF nós temos uma médica que é do Provabe, que é a doutora Maria Tereza, que ela atende de segunda a quinta, porque ela tem direito a uma vaga pelo Provabe, o Ministério da Saúde é quem paga o salário dela, e o município faz uma ajuda de curso de acordo com o convênio que é feito, então, esse convênio dá a ela o direito de uma vaga, uma folga por semana, né, que ela optou por ser a sexta-feira, porém, o dia que a doutora Maria Tereza não atende na sexta-feira, tem um médico, normalmente o doutor Fernando, atendendo ela todas as sextas-feiras lá. Então, a unidade não fica sem atendimento. No outro PSF, dona Tina, eu tenho o André Valério, que foi via processo seletivo e que atende normalmente de segunda a sexta. A demanda existe, ela é ampla e a gente já tem visto a necessidade de ter um terceiro médico. Nós temos hoje o doutor Fernando, que atende a unidade prisional, que existe um convênio, existe um recurso que vem pra isso e os momentos que ele não tem a demanda lá, ele atende as férias, ele atende a algum PSF que faltou o médico e ele dá suporte nas outras unidades. Então, a gente tem ele não todos os dias, mas a gente tem ele alguns dias lá em cima, como eu tenho a Rebeca, que dá suporte também, cobrindo essas essas férias, essas eventuais faltas e fica também mais a presa União Firmino, que é outra unidade que a gente tem uma demanda muito grande aqui no Nagoa de Trás. Então, nós estamos vendo a possibilidade de realmente deixar todos os dias, de segunda a sexta, um terceiro médico. A gente tem sentido essa realidade e a população está reivindicando uma coisa com bastante, como é que eu vou dizer aqui, que realmente precisa, né? Uma reivindicação justa. Essa é a palavra, uma reivindicação justa. Agora, é preciso deixar claro aí também esse outro questionamento sobre filas, sobre as pessoas estarem vendendo fichas na fila, é um questionamento que a população precisa entender, que eles precisam participar desse processo e nos ajudar, porque existe um protocolo que a enfermeira ou a técnica, quando faz a triagem, ela entrega a ficha somente para a pessoa que vai ser atendida. Ou quando é uma pessoa acamada, tem o sistema da procuração, tem os critérios que são feitos. Mas se tem alguém dormindo na fila, e aí quem vai pegar a ficha, chega no horário, seis horas da manhã, para que na hora que a enfermeira chegue, seja ela, nós não temos esse domínio, né? A prefeitura, ela é responsável pela responsabilidade dela, é sobre a entrada do paciente no serviço. A forma como ele entrou, é preciso que a população nos ajude a denunciar isso. Porque se lá no PSF, a população sabe que tem uma pessoa que vende fichas, e essa pessoa está ganhando por isso, elas têm que denunciar essa pessoa no Ministério Público. Por que elas têm que denunciar? Porque comercialização de serviço de SUS, não pode. É um direito, é um acesso de direito que a pessoa tem. Então se alguém está vendendo, eles têm que denunciar. Mas nós, a Aline, a Secretaria, a Prefeitura, a gente não tem controle disso. A gente não fica a noite inteira lá para saber. Mas se a pessoa sabe que aquele cara é o que vende para todo mundo, que ela denuncie. Nós estamos vivendo uma época no país, extremamente trabalhando muito isso, né? Mostrando isso, a questão da corrupção e do corruptor. Aquele que vende, ele está fazendo uma corrupção, mas o que comprou está contribuindo para aquilo. Porque se ninguém pagar para ele ficar na fila, ele não vai ficar. Então a população tem que chegar e falar, olha, o senhor vai sair daqui agora, se o senhor estiver vendendo ficha, ou nós vamos chamar a polícia aqui, vamos fazer um boletim de ocorrência e vamos fazer uma denúncia no Ministério Público. A população tem que brigar por isso. Eu não tenho como saber o que está acontecendo na madrugada ali, né? Se alguém está fazendo. E está errado o que está vendendo a ficha e está tão errado aquele que está pagando para ele dormir. Ele é tão corruptor e tão corrupto quanto o que fica na fila, que vende a ficha. Então a população tem que ser aclarada. Então eu faço um apelo aqui aos moradores do bairro, Totonho e Tumé, Nova Esperança, que utilizam essa unidade, que sabem, essa pessoa que vocês citaram aí na pergunta, que vende fichas, denuncie no Ministério Público, denuncie essa pessoa, porque ela não vai fazer isso mais. E as pessoas que estão pagando para isso, não façam isso, vocês não precisam pagar para isso. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas quarenta e seis minutos, trouxemos então alguns esclarecimentos da Secretária de Saúde, Aline Barbosa, em relação ao atendimento da saúde, mais precisamente sobre as demandas ali do bairro Nova Esperança, que de certa forma serve para toda a população estes esclarecimentos. Principalmente esse questionamento de venda, né? De fichas ali, a pessoa que fica no lugar ali, na fila e vendendo esse espaço, né? Guardando o lugar ali e comercializando isso. Ela falou muito bem aí, se alguém tiver noção de desconhecimento da pessoa, que faça a denúncia, não tem como o órgão público, a Prefeitura, a Secretária de Saúde é ficar vigiando isso. Então a própria pessoa ali, o cidadão que tiver essa noção, esse conhecimento, tem que levar isso adiante e denunciar a justiça. E agradecer aqui a Aline, que prontamente atendeu a nossa reportagem, gravando aí os áudios, mandando para nós, para a gente dar uma satisfação para os moradores que questionaram ontem no Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e sete minutos. Quanto à reclamação da segurança, nós procuramos o capitão Mauri, da Polícia Militar de Piuí, que disse que a polícia faz sim a patrulha no bairro Nova Esperança. Vamos ouvi-lo. Olha, quero dizer para o amigo que solicitou a presença da polícia lá, que às vezes o fato dele não ver a viatura, não significa que a viatura não vá até o bairro. Nova Esperança, Cerrado, Vila Granim, é muito bem policiado, certo? É um dos nossos principais focos. Devido a maior intenção, às vezes, de tráfico de droga, então nós estamos sempre passando nesses locais. Então o fato dele não ver a viatura não significa que não tenha viatura lá. Lá é policiado sim, e estamos aqui abertamente para recebê-lo, para repassar isso, e às vezes que tem alguma demanda para nós, que ele possa estar também vindo aqui e nos repassar. Porque às vezes ele vê coisas que às vezes a gente não vê. Então nós estamos aqui dispostos a ter um diálogo, para que ele traga novas informações para a gente, para a gente possa trabalhar isso aí. Isso não tem hora certa. Isso depende muito da viatura estar empenhada ou não. A gente marca algumas operações para a viatura fazer, em locais adequados, certo? E isso aí eu não posso fazer todo dia seis horas no local, que todo mundo vai ver que a viatura está todo dia seis horas, vai desviar dali. Então isso são horários alterados, certo? Mas que tem policiamento lá, tem. Isso eu posso afirmar com certeza.